A cerimônia de posse reuniu políticos de todo o estado de Santa Catarina Prefeitos, vereadores, além de famílias e amigos dos 40 deputados estaduais que hoje tomaram posse na Assembleia Legislativa do Estado Sem dúvida pra gente é extremamente importante acompanhar essa posse desse novo grupo de deputados, alguns reeleitos, outros novos que se colocaram à disposição para atender as demandas do estado de Santa Catarina e claro, cada uma das suas regiões A cerimônia foi presidida pelo deputado padre Pedro Baldissera parlamentar com maior número de anos contínuos em exercício no parlamento O governador do estado e a vice-governadora também acompanharam a cerimônia Pois levantamos muito cedo pra vir aqui e tomar posse como deputado estadual eu que represento a cidade de Palhoça, Grande Florianópolis e toda Santa Catarina agora Nós estamos muito felizes com um desafio muito grande e com um compromisso muito maior pra ajudar os catarinenses, principalmente aquelas pessoas que mais precisam Lucas Neves é o mais jovem entre os deputados eleitos Eu creio que essa mistura de gerações, oportunidade de congregar aqueles que pensam diferente porque aqui é uma casa legislativa, um parlamento onde nós de fato reunimos pessoas de várias regiões e de várias ideologias, de várias idades Dos 40 deputados estaduais que hoje tomam posse, 24 deles retornam pra Assembleia Legislativa depois de reeleitos Os outros 16 assumem mandato pela primeira vez Todos devem representar o estado de Santa Catarina até janeiro de 2027 A sessão foi concluída com a votação dos deputados para a presidência da Assembleia Legislativa do Estado Deputado Mauro de Nadal, do MDB, foi o escolhido com 38 votos e deve assumir o cargo pelos próximos dois anos As bancadas dos deputados trabalharam para o consenso, para a harmonia O que culminou na eleição é um presidente experiente que pensa nos funcionários da casa, nos deputados e principalmente na população de Santa Catarina todo mundo saiu ganhando